Música Voltamos com o seu programa Comunidade Urgente, eu volto o bloco agradecendo a audiência de você Luminense, você na cidade de Passo do Lumiar acompanhando o nosso programa Você de São José de Ribamar, de Raposa, de Alcântara, de Catu Você acompanhando na região da Baixada Maranhense Você acompanhando na região do Muni, todo o Maranhão ligado aqui na nossa programação Obrigado pela audiência, pelo privilégio que é ter a sua atenção, você aí do outro lado Agradeço também aos nossos internautas, aqueles que estão agora mesmo aí assistindo o programa Por meio do celular, do tablet, do notebook, do computador, pelo site Você que está acompanhando pela Sol TV, você que acompanha também as reprises aqui do nosso programa Muito obrigado, e olha, continue assistindo a nossa programação de preferência Participando, 98165-5127, participe com a gente E olha, chegou a hora das oportunidades de prego Primeira oportunidade que aparece aí, vaga para manobrista Os requisitos também aparecem aí, habilitação categoria D ou E E experiência em veículos de grande porte Benefícios, salário de R$ 2.575, vale transporte Tem também ticket alimentação de R$ 800 e plano de saúde Você que está interessado, só mandar o currículo para o e-mail Maranhense RH 2017, aliás, arroba gmail.com Vou repetir, Maranhense RH 2017, arroba gmail.com E olha, as informações podem ser obtidas nas garagens da aviação Primor Que fica na Daniel de Latush, ali próximo ao terminal da Coama E também na empresa Maranhense, que fica na Forquilha Também você pode ir lá e entregar o seu currículo e obter mais informações Outras vagas aí, cabeleireiro, designer de sobrancelha e manicure Olha os requisitos também aí, comprovação de atuação na área da beleza E também disponibilidade de horário, benefícios, comissão e outros benefícios O número de contato é esse aí, 998-987-50-9202 Outra vaga, recepcionista para clínica médica Requisitos, boa comunicação, proatividade, presteza, cordialidade Atendimento de excelência e humanizado Experiência comprovada em clínica e atendimento Se você se encaixa aí nesses requisitos, só mandar o seu currículo para o e-mail Procurotalentos22.com Só uma observação aí, colocar como assunto do e-mail o nome da vaga Você vai botar lá, recepcionista, tá bom? E a gente encerra hoje com a vaga para auxiliar de manutenção predial Requisitos, ensino médio completo e experiência profissional Essa vaga aí está disponível no Cine Coab em São Luís Você que tem o currículo cadastrado no Cine O Cine funciona ali no Dalplaza Center, aquele shopping que tem ali na Avenida Jerôme de Albuquerque Na Coab Você vai lá, cadastra o seu currículo E você que já tem o cadastro lá, o seu currículo cadastrado É só ir até o Cine saber aí mais sobre essa vaga Lembrando que ela está disponível até o final do mês Dia 30 de agosto de 2024 Assim a gente termina hoje o quadro oportunidades de emprego Claro, desejando boa sorte para você que acompanha o nosso programa E os desejos de que você saia da fila do desemprego e entre aí no mercado de trabalho Olha, café e pão e queijo são duas coisas que não podem faltar no café da manhã do brasileiro E no último sábado, dia 17 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional do Pão de Queijo Você acompanha agora uma reportagem que mostra o processo de produção desse quitute mineiro Que é sucesso dentro e fora do Brasil Quem nunca tomou um cafezinho recém passado acompanhado de um delicioso pão de queijo Bom, aqui em Minas nós costumamos dizer que isso é um trem bom demais da conta, só E não é por menos que o pão de queijo foi eleito pela revista Taste Atlas Como o terceiro melhor café do mundo no ano passado Mas você aí de casa, você sabe como é o processo para se fazer esse pão tão delicioso e tão amado Não só em Minas, mas em todo o país? Não? Então vem comigo que eu te conto Há quem diga que o pão de queijo surgiu no século XVIII nas cozinhas de Minas Gerais Por meio de uma receita que misturava ovos e leite, herança culinária dos portugueses Com um toque nativo de farinha de mandioca, matéria-prima do polvilho E considerada até então como um alimento de origem dos povos indígenas Na época, a farinha de trigo chegava aos portos brasileiros por meio de navios portugueses E por estar bem longe da costa, Minas sofria com a escassez e também com o preço alto deste material Fazendo com que esse produto para nobres fosse gradualmente substituído pela mandioca A receita, por fim, contava com o acréscimo de pedaços velhos de queijo endurecido Mas essa receita só foi ficar de fato popular no resto do país após o ano de 1950 Mesma época em que se popularizou o consumo de outras quitandas Como as broas, bolos e os biscoitos O pão de queijo não pode faltar na nossa tradição mineira Que é um pré-requisito hoje, no horário do café, do café da manhã O pão de queijo nosso é feito de uma forma artesanal, aqui nas padarias Com base de ovos, o leite e o polvilho Hoje a média de venda dessa loja é de 45 a 50 quilos por dia E a rede toda que vai até o interior paulista A gente consegue atingir ali cerca de 5 toneladas por mês Então a gente tem essa produção individualizada em cada loja E além do pão de queijo, que já é tão tradicional E que não pode faltar no café da manhã do mineiro Essa receita também rendeu outros derivados Como é o caso do biscoito de polvilho Que aqui nesse supermercado tem a sua produção, embalagem E ele é enviado para outras unidades dessa rede Inclusive no estado de São Paulo O biscoitinho de polvilho, né? Muito tradicional aqui na nossa região Hoje muito comum ter a linha industrializada Nós fazemos aqui de uma maneira artesanal Toda a massa, ela vai para uma pingadeira E todos esses biscoitos, seja o biscoito seco, o chimango O biscoitinho doce tradicional Eles são ensacados aqui Etiquetados e transportados para todas as lojas Do estado de São Paulo e aqui de Minas também E além de ser um delicioso café da manhã E também café da tarde O pão de queijo, de acordo com a nutricionista Vanessa Bueno Ainda tem a vantagem de ser um alimento Feito apenas com ingredientes naturais De uma forma comum, se a gente for pensar em questão calórica Ela tem a equivalência de 100 gramas Um pouco a mais que o pão francês O difícil é parar ali só nos 2, 3 pães de queijo Como a gente fica só no pãozinho francês Na verdade ele não vai conservante nenhum A base dele é o polvilho, como eu falei Ovos, leite, água e óleo Muitas pessoas usavam feco Quando você pega aquele pão de queijo especial Que ele é mais industrializado Ele vai um adicional ali de fécula de mandioca Que ele passa por um outro processo diferente do polvilho Por isso a diferença do nosso pão de queijo mineiro Ninguém faz igual, não tem pra ninguém E há ainda o bom e velho pão de queijo caseiro Feito em casa, com a ajuda da avó Receita de família Aquela massa que passa pelas mãos das crianças Vai para o forno no fogão de lenha E no final tem sabor de infância Daquele cafezinho da tarde Pra receber as visitas Mas no final, o que vale mesmo É que não importa se é do mercado Da padaria ou feito em casa Esse quitute tão tradicional Que ganhou um dia só pra ele É bom em todos os seus recheios Tamanhos, formas e sabores E ele é um patrimônio da culinária mineira Deu até água na boca De haver essa matéria Com esses pãozinhos aí de queijo Com um cafezinho então Assim a gente termina a edição de hoje Do programa Comunidade Urgente Agradecendo a sua audiência Com a gente aqui Amanhã, se Deus quiser, voltamos A partir das 18h30 Forte abraço Deus abençoe a todos Ótimo começo de semana E até lá Tchau